Bom, gente, voltei aqui no Pokémon, mas tipo, aquele negócio não só não deu pra terminar por causa que o vídeo ia ficar muito longo, aí eu terminei logo. Mas agora, vamos evoluir o meu Fragadier! Evolua! Greninja. Greninja! Você foi muito forte. Melhor. Vou tornar ele o meu melhor Pokémon. Vou tornar ele o meu melhor Pokémon. Os Norwex. Mas que é isso? Sabe, eu vou chegar aí rapidão, sabe? Eu vou chegar aí rapidão, meu irmão. Rapidão! Rapidão! Aperta que é rápido! Oi! Tchim! Tudududu! Tududu! 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 Ataque rápido! Vai ter batalha rápido! Vai ter batalha época aqui, véi! Os Norwex que atira! Não sei, não sei por que ela atira, véi! Acho que ele tá usando um ataque que atira, véi! Mas eu só sei que isso aí é o Os Norwex, véi! Os Norwex forte! O que é isso? O que é isso? Não! Tchum! Tududu! 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 Isso aqui era pra ser estrelas ninjas de água. Não sei por que tá assim, véi! O Pokémon é um modo diferente, véi! Ai! Ataque rápido! Tum! Tududum! Tududum! Tum! Ah! Bloqueou meu especial, véi! Ninguém bloqueou meu especial! Tudududu! Ataque rápido! Tududu! Tum! Toma essa! Termina com isso! Tududu! Ganhei dinheiro! Agora que eu ganho dinheiro, né, Ju? Nossa, véi! Agora que eu ganho dinheiro, véi! Agora que eu ganho dinheiro, véi! Eu preciso de mais Pokémon! Droga! Gente, eu vou aqui fazer esse negócio aqui, rapidinho! Voltei aqui, né? Eu já comprei umas Pokébolas, agora eu vou botar... Um Pokémon! Esse Pokémon é chato, viu? Por isso que eu quero capturar ele! Capturar ele! GRANINJA! Ataque super rápido! O que é isso? Eu tenho que aumentar a velocidade da GRANINJA, véi! Só tá em um! Ele corre muito rápido! Muito rápido! Muito rápido! Mas o ataque rápido dele é rápido! Tá claro, né? Ataque rápido! Tchim! Tcharam! Tchim! Que é isso? Bloqueou! Bloqueou! Ah! Tá difícil, GRANINJA! Tá achando essa batalha difícil! Cara, eu vou capturar! Ah! 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 Ah!